Pô, aquele mano ali, tá ali mesmo? Cara, esse cara aqui, é o planta É louco, tomei uma amassada Meu braço, tô todo mancando aqui E pra piorar, tô devendo a giota, mano Ó o menor aí, ó E aí, menor, cuidado, tô machucado, hein Hã? Você tá sentado aí triste? Ah, menor, tô devendo dinheiro pra giota aí Tô todo quebrado aqui, mano Papo reto, menor Você tem o dinheiro pra me ajudar? Você tem o dinheiro pra me ajudar? Calma aí, você tem o dinheiro pra me ajudar? Mas é pra te ajudar, meu coração Ah, menor, para com isso, 50 centavos, menor Você quer dar 50 real? Ah, para, menor Não, 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 leva seu dinheiro embora Leva seu dinheiro embora Pode levar seu dinheiro embora, mano Tenta vir na frente e começa a pedir dinheiro Que você vai começar Você é louco, que não vou pedir dinheiro pra ninguém? Não, para, vou fazer meu call e vou pagar essa giota Pode ir bater o pé, menor Você é louco? Tá bom Você quer me dar 50 real, me dá 50 centavos? Pensa aí no que eu te falo, mano Caramba, o que eu vou fazer agora? Tô devendo a giota Pra piorar, o menor vem com 50 centavos pra me tirar Pensei que ia chegar com 50 real Ó, todo fodido, mano Já era, mano Caramba, mano Aí, mas pensando em bem É aquele ditado De moedia Eu vou ficar tipo tio Patias, né, mano Aquele menor Ai, ai Nossa, tô todo quebrado, mano Mas aquele menor me deu uma ideia boa, né, mano Acho que eu vou começar a pedir dinheiro E de 10 e 10 centavos Eu vou chegar lá e vou pagar essa giota É, eu vou ir lá, mano Que Assim não dá, mano É, eu vou pedir pros menores tudo aí E vou conseguir essa moeda Hoje é dia Hoje eu vou pagar esse agiota Cara, o primeiro Ei, menor Menor Você vai me ajudar, menor Você vai me ajudar Você não tem nenhuma moedinha aí, menor Pra me ajudar, por favor Eu te tenho sim Obrigado, menor Ai, meu amor Cuidado, hein Olha De moedinha Moedinha Vou ficar tipo Ei, menor Me ajuda aqui Me ajuda aqui, menor Me ajuda Deixa eu falar pra você, menor Obrigado, obrigado Segura, segura Deixa eu falar Você não tem uma moeda pra me ajudar, não Vai me ajudar? Não, mano Nossa, obrigado, hein, mano Obrigado Ó, com a minha mão Cuidado, cuidado Aí, ó Vou conseguir esse dinheiro rápido Aí, menor Você mesmo, hein Vai me ajudar hoje? Vou Vai Ó, obrigado, hein, menor Caramba Vai salvando, hein Ah Tá ficando cheio Aí, menor Da hora Tá botando na luta? Eu tô na luta, hein Toma isso Ó, brigadão Me ajudou Nossa, tá ficando cheio Vou pagar essa agiota É roxo E aí, menor Da hora É você que vai me ajudar? Brigadão, hein, menor Olha Tá ficando cheio De dinheiro E aí, menor Da hora Ó Da hora Obrigadão, hein Olha Tanto de dinheiro Nossa Nossa E aí, menor Vai me ajudar hoje? Vou, cara Nossa, eu tô com sorte hoje Tanto mundo tá me ajudando, mano E aí, menor Você vai ajudar o tio? Vai ajudar o tio? Aê Nossa Nossa, tá ficando cheio Vamos embora Vamos embora Esquece Ó o bebê aí, ó Vai ajudar o tio hoje? Vai Obrigado Ai, ai Minha mão Minha mão Vai ajudar o tio? Obrigado, hein Nossa, mano Esse dinheiro aqui Vou ficar rico Dá pra mim ainda sobrar um dinheirinho ainda Ai, ai Vai sobrar um dinheirinho pra me pagar essa agiota E ainda pagar minha agiota Ainda Nossa, mano Profissão boa Ficar pedindo pros outros, hein, mano Cara, os menores hoje fez uma boa Olha Tanto de dinheiro Nossa Eu já tô com o dinheiro do agiota já Já tá faltando Um real Falta só mais uma pessoa Só pra me ajudar Quem vai ser essa pessoa que vai me ajudar, mano? Quem é que vai ser? Tá faltando um real só, mano Cadê essa pessoa, mano? Que vai me ajudar, mano? Será que essa pessoa vai me ajudar hoje, pá? Vamos ver quem é que vai me ajudar Olha esse menor E aí, menor E aí, menor Vai me ajudar, menor Hoje você vai me ajudar? Deixa um dinheirinho aí pra mim E aí, parceiro, só Da hora? Da hora Vai me ajudar, mano? Não, não sei Como eu tô vendo aqui Você tá capando a quebrada É, eu não tô conseguindo Tô com a pera quebrada O braço quebrado, mano Vai me ajudar? Aí, faltando um real só pra mim Que eu tô na maior boqueta Tô devendo agiota Tem o carro blindado ali, ó Tem o carro blindado ali, menor? Tem mesmo? Aonde? Ixi, que carro blindado Oxe, mas que carro blindado é esse, menor? Vixe! Meu dinheiro! Menor, volta aqui, menor Volta aqui, menor Volta aqui Perdi meu dinheiro Meu dinheiro Que eu vou pagar agiota agora Meu dinheiro do seu Meu dinheiro não Meu dinheiro Meu dinheiro Cadê meu dinheiro? Mano, que menor De nada Mas eu não consigo andar Menor, é você mesmo Menor Vem aqui, menor Vem aqui, vem aqui Por favor Tô falando pra você, menor Roubaram meu dinheiro Eu segui o seu conselho Eu fiz tudo que você falou Pra me pedir Pra criançada Mas você é mau ramelão Você fica dormindo lá Eu pedi lá pra criançada Todinho Eu consegui o dinheiro Mas levaram, menor Me dá outro conselho Por favor, menor Você não ramelão Você fica moscando Por favor, não vou ramelar mais Me dá um conselho Você me chama de otário ainda? Não, não Não vou te chamar de otário mais Por favor, me dá um conselho Que você se vire aí É, parceiro Da hora? Primeza? Deixa eu falar pra você, irmão Nossa, gostei desse cordão seu aqui, hein? Aê, é de ouro, irmão Já dá pra pagar meu agiota Me dá, me dá Me dá, não Me dá, me dá Aí vem aqui, me ajuda, irmão Me ajuda Você que tá na fita, fião Sai daqui, ó Por favor, me ajuda Ah, velho, na moral Nós tá sempre aqui de boa, mano Pra que você foi tentar trazer ela, mano? Ah, mascote Tem que dar uma volta, né? Essa menina é mal chata, mano Fica atrapalhando Tá brincado, não fazê nada Depois eu venho Vai dar um peão? Aê, não precisa ter pressa de voltar, não Certo? Eu te abraço Ô, mano Mas ela é mal chata, mano Tô da hora Fica te ligando, mano Você tem que se disser Ou é ela Entendeu? Ela é da hora, legal Mas tipo, longe de nós, entendeu? Ah, tá, entendi E é isso, né? Aí daqui a pouco A gente começa a se pegar Ela chega Ah, é bem normal Entendeu? Papo reto, mano Mas enfim, mano Fala pra você Você fez o teste ontem? E aí? Deu negativo, né? Ah, graças a Deus, mano Eu falei pra vocês Você é malcabeçadura Tá tirando a cabida É uma roda gigante É, né? Entendeu? Mas enfim É isso mesmo, tá ligado? Ó, hoje é a noite Eu tenho uma surpresa pra você Certo? Só vou mostrar pra você, certo? Quando tiver só aí você E tem que ter certeza Que a mascote não vai estar Entendeu? É isso? É isso Nossa, que bebezinha Ei, bebê Da atenção aqui Faminha aqui Vem aqui, mano Deixa eu falar um negócio pra você Que bebezinha, hein? Cabelo cassilhado Do jeito que eu gosto Aí, deixa eu falar pra você Tô com a perna mancando Mas eu faço arregaço Com você Naquele modelo brasileiro Do jeito que você quer sair? Ô, desse jeito mesmo Daquele pique brasileiro Você tá ligado? Nossa, meu Vamos lá comigo lá, mano Me ajuda Eu vou chamar os pessoal ali Pra você Você quer chamar quem? Pode chamar quem você quiser lá Vai vir aqui não? Dá atenção, mano E aí, bebê? Dá atenção, mano Pode chamar quem você quiser, então Ó, para que você escrota aí, ó Para de mexer com as meninas aí E caso a mulher vai, ô É, menor Caraca, mano Você viu a cobra, né, bebê? Você viu, né? É, ela te picou várias vezes Aí, ó Tá vendo? Caraca, mano Eu falei Pô, parece Tá ligado? Um carrapato O que foi? O que foi dessa vez? Deixa eu vir com ela Eu vou embora com ela Mas o que aconteceu Com essa cara aí de assustada? Ah, não Um menino mexeu comigo ali em cima O menino todo jogou Todo coberto com ela O papo reto Eu não gosto dela Mas pelo menos Tem que ter respeito, entendeu? Não é porque eu não gosto dela Os outros também têm que gostar Fizeram o que com você? Oxe, ele mexeu comigo Como que ele é? Ah, ele tá com a perna quebrada O pé quebrado Já tá todo lascado Demorou Vou trocar um papo sério com ele Não é que canta? Ele tá com mal Demorou Vai indo pra lá Que já estamos pra vocês Vamos resolver essa situação aí Não, amiga Vamos voltar Porque eu conheço o Caemiro Ele vai fazer merda Pô, aquele mano ali Já ali mesmo? Caraca Esse cara aqui Sim É o pilantra Hoje eu tô mais tranquilo Vários parasita Que eu chamei de amigo O pitidro porro Ele se afastou Que caia pro terra Toda sua inveja Muitos ajudei Recebi gratidão Já chamei de irmão Mas era vacilão Enrustido safado Não cola do meu lado Parolando o IC Mas era vacilão Que isso era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.